A CIDADE NO BRASIL As unidades da Legião da Sombra estão mudando o foco da atenção para a Nebularka. Deve ser por isso que os sistemas de defesa de Neogun não parecem estar inativos. Mas aposto que aqueles Vex malditos também estão mexendo na estrutura da cidade. A CIDADE NO BRASIL 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 O portal Vex está liberado. Vamos seguir aqueles possuídos e eliminá-los do sistema. Aí, guardião. Não sei bem quanto estrago esses possuídos podem fazer, mas espero que a gente consiga dar um jeito nisso. A nebularca foi criada por um campo de energia produzido pelo véu. É resistente, mas não impenetrável. Um acesso ilícito não seria impossível. Se a gente se livrar da causa disso tudo, talvez o problema com os Vex se resolva também. Talvez. Vex. Vex. O que é isso? 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 Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.